Você sabe como devem ser feitos os treinos após uma pausa, após um período sem treinamento, seja ele por conta de uma lesão ou mesmo porque você estava sem tempo para treinar. No vídeo de hoje eu vou tirar todas essas dúvidas e passar o passo a passo do que deve ser feito após essa pausa. Além disso, eu vou estar explicando o que acontece com o nosso corpo quando a gente fica um tempo parado, um tempo sem treinar. Quais são esses efeitos? E você vai saber tudo isso no vídeo de hoje. Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui muito informado e sabendo o que de fato você deve fazer após uma pausa e o que de fato você deve fazer de treinamento. Fala galera! Eu sou o Renan Teles, treinador e atleta. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar falando aqui sobre o treinamento após uma pausa, após um período aí sem treinos, beleza? Mas antes de tudo, se você é novo aqui no nosso canal ou não é inscrito, eu sugiro que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo da corrida. E ainda eu vou estar te ajudando a melhorar a sua performance. É isso mesmo. E é muito simples. Basta você clicar no botãozinho vermelho que tem logo aqui abaixo, ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente sobe aqui no nosso canal. E também deixar o seu like porque é muito importante na divulgação desse vídeo. E para mim está sempre trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Então é isso. Bora para o conteúdo que a gente tem muito o que aprender nesse vídeo de hoje. Bom, galera, antes de tudo você deve saber como o nosso corpo funciona. Quantos dias de treinamento você começa a ter perdas. Qual que é o período, qual que é a porcentagem de perda que você tem após ficar aí alguns dias sem treinar. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui com quem fica em menos de uma semana sem treinamento, tá? Não se preocupe. Quando você fica em menos de uma semana sem treinar, você não vai perder quase nada, tá, galera? Dificilmente você vai perder muito condicionamento com sete dias aí apenas sem treinar. Muitas das vezes a gente já vem com bastante treino acumulado. E até mesmo esses dias podem servir aí para você revigorar. Você voltar até melhor do que você vinha nesse período. Porque você vende vários treinos em sequência ali e você pode estar cansado. Então esses dias aí de repouso podem até te ajudar a recuperar a musculatura, recuperar aí o ânimo também para treinar. Então se você ficar em menos de sete dias sem treinamento, não se preocupe. Porque você praticamente não vai perder quase nada da sua performance, tá? Mas aí quando você passa desse limite aí de uma semana, começa a ficar lá uma, duas, três, quatro semanas sem treinar. Aí chega o famoso destreinamento. Ele começa a agir, tá, galera? Vários estudos apontam que se você ficar de duas até quatro semanas sem treinar, parado, zero de corrida. Você começa a perder aí de três até cinco por cento da sua performance. É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que corre lá os seus quarenta minutos nos dez quilômetros, se ela ficar aí de duas até quatro semanas, ela pode perder aí de um a dois minutos no seu tempo total de prova. Então se ela correr ali para quarenta minutos, quando ela voltar ela vai estar correndo quarenta e um, quarenta e dois minutos. Ela vai perder aí de três até cinco por cento da sua performance por ter ficado aí essas duas até quatro semanas aí sem treinar. Bom, agora que vocês já sabem como destreinamento age aí na nossa performance, eu vou explicar o que você deve fazer após uma pausa, após ter ficado um tempo parado. Seja ele por conta de uma lesão, ou seja ele por conta de você ter ficado aí um tempo sem treinar mesmo, por falta de tempo, por causa da correria do dia a dia, ou mesmo por conta dessa pandemia que a gente está sofrendo, que quando a gente voltar vai ser um pouquinho mais difícil, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pela segunda opção, por conta do tempo mesmo que você não conseguiu treinar, não por conta de lesão. O que eu te indico são as duas primeiras semanas de treinamento, você fazer apenas treinos de rodagem, tá galera? Você fazer apenas treinos leves ali, desde trinta minutos até no máximo cinquenta minutos, uma rodagem leve, uma rodagem solta. E o que é uma rodagem leve? Bom, uma rodagem leve é aquela rodagem que você consegue correr e manter uma conversa durante aquela corrida, você consegue ali ter um diálogo durante aquele treinamento, tá? Então você vai fazer apenas corridas soltas, apenas corridas leves, de trinta até cinquenta minutos, aquele famoso trote solto. A partir daí, a partir dessas duas semanas que você fez aquelas rodagens, você pode colocar aí de três, quatro, até cinco vezes na semana esse treinamento, até você ir recuperando um pouco o seu aeróbio, tá? Depois de duas semanas você já pode entrar novamente em uma periodização, a seguir uma planilha, fazer mais treinos específicos, caso você já siga uma planilha, caso você tenha um treinador, tenha um personal trainer, ou siga aí uma mentoria ou uma assessoria de corrida. Agora vamos falar aqui daquelas pessoas que ficam lá menos de uma semana, ficam lá sete dias, seis dias sem treinar. O que eu te indico? Os seus dois primeiros treinos. Faça apenas rodagem também, de trinta a cinquenta minutos, para você acostumar o corpo novamente. Passou dois dias de rodagem, você já pode entrar novamente na sua periodização, na sua planilha que você já vinha seguindo, voltar a fazer treinos específicos. E agora vamos falar aqui de quem ficou parado por conta de uma lesão, galera. Aí sim você tem que tomar mais cuidado ainda, galera. Você vai ter que voltar progressivamente. Você deve respeitar a lesão que você teve. E uma coisa eu já vou falar para vocês, já vou adiantando. Se você tem uma lesão e quer voltar a correr, só volte a correr quando você estiver 100%. Só volte a seguir uma planilha, uma periodização quando você estiver 100%. Não tiver mais nenhum incômodo e tiver se livrado aí dessa sua lesão. Porque se você fica treinando, lesionado, treinando com muita dor, você vai acabar postergando e também piorando essa lesão que você já tinha. Isso aí vai te afetar muito e você pode ficar mais tempo parado ainda e podendo aí aumentar o grau da sua lesão. Você estava ali com a lesão de grau 1, pode aumentar para grau 3. Grau 4, você pode até ter que fazer uma cirurgia ou algo pior. Então, tome muito cuidado com isso. Volte progressivamente, tá? Se você recuperou 100%, faça o mesmo processo. Faça ali duas, até três ou quatro semanas só de rodagem para você acostumar seu corpo normalmente, tá? Acostumar o seu corpo novamente, quer dizer, beleza? Então, tome muito cuidado, faça apenas rodagens mais leves, de 30 a 50 minutinhos ali, bem solto, galera. E uma coisa que eu te indico também, sempre quando você voltar a treinar, seja por conta de lesão, seja por conta de tempo, procure um profissional de educação física para estar te orientando, para te passar uma planilha certinho, para te passar um plano de treino, para que você possa voltar aí performando bem e seguindo um plano de treinamento que seja efetivo e que também te livre de ter lesões aí, caso você tenha. Procure um profissional para te estar passando exercícios de fortalecimento, passando uma planilha que realmente vai te ajudar a melhorar e também vai te ajudar a evitar lesões, que é o famoso vilão nosso aí da corrida. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse, um vídeo aqui mais explicativo, mais de estudos, mostrando aqui o que de fato acontece com o seu corpo quando a gente fica alguns dias sem treinar e também mostrando o que você deve fazer após essa pausa, após esses dias sem treinamento. E se você não sabe, eu tenho a minha mentoria de treinamento online, então se você não tem um treinador, não tem uma assessoria, vem com a gente, vem treinar comigo, porque aqui a gente utiliza o treino de elite para você, para de fato você atingir bons resultados na corrida e colher o melhor, colher bons frutos e de fato conquistar os seus recordes pessoais. Se você se interessou e quer treinar comigo, manda o Eu Quero no nosso WhatsApp, que está aqui no primeiro link da descrição. Clica lá no link e mande o Eu Quero, que eu vou estar mostrando aí como funciona o nosso trabalho e te mostrando todos os nossos planos para ver qual se encaixa melhor para você. Então vem com a gente, vem com o Team RT Run. Bom, galera, então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante para a divulgação desse vídeo. Se você é novo por aqui ou não é inscrito, se inscreve, vai ser um prazer te ter aqui nesse mundo dos loucos. Por corrida, me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, o meu perfil, o Renan Teles Run, e também o perfil da nossa mentoria de treinamento, o RT Run Team, galera. Nos sigam lá, porque lá também tem conteúdo exclusivo para vocês. É isso mesmo. Então é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Corra para o sucesso. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho